Fala galera, o que que fala com vocês é o Jardock, e galera, estamos aqui de volta na série, ou peraí, deixa eu baixar um pouco o nome do jogo. Série, ou provável série do Dark Souls 1, remasterizado, que a gente tinha começado na live, né, e o personagem é esse mesmo aqui, ó, Pau Fino, do Caminho Branco, nível 19, com 20 de destreza, é um dex build maluco. E, eu tava pensando aqui, com meus botões, em fazer um dex com um Pyro, né, um piromante de destreza. Eu não sei, eu teria que perguntar o nome do personagem, que é o Gabriel, mas, por hora, caso eu vá fazer, eu já vou deixar com dois de conhecimento, eu preciso aumentar a fortitude e a destreza. Bora. Com isso, acho que dá pra opar mais um pouco o Chigatana. Nós vamos matar a Borboleta da Luz Lunar, ou a Moonlight Butterfly. Reforçar a arma. Reinforce. Dá pra dar um último upgrade. E pronto. Chigatana está no mais 5, já está mais forte do que antes. Quanto eu dou no máximo dessa maravilha? 188, ótimo. Só não sei se vai ser útil contra aqueles gigantes de pedra que tem por aqui. Bom, nesse episódio, vamos matar a Moonlight Butterfly. Eu pretendo matar o Capra Demon. Eu não acho que vai dar, mas... Porque a área é extensa. Mas eu pretendo matar o Demônio Cabra. Né? É Capra Demon. É Capra Demon. Porque a partir dali, a gente já vai ter acesso para os Dips, né? Para os Glut. Cadê essas árvores aí? Dá alguma coisa aí, pelo menos. Valeu, perfeito. Estão preparando para a Blight, então. Está pegando os músicos florescentes muito doidos aqui da Copa. Vamos, caralho. Errou. Já morreu. Músico roxo. Músico roxo. Perfeito. Quanto mais Músico roxo, melhor, velho. Eu vou pegar um zito aqui para a Blight Town já. Anel de Grande Cidade sem nome. Eu não pretendo ficar usando a Anel do Ravel por muito tempo. Eu tenho Crash of Artorias. Não, não tenho. Mas não faz mal, não. Por aqui. Aqui abre com o Brasão de Artorias, que ficou a tradução. Paralho de passagem secreta. Descansar nossa fogueira aqui. Vamos pegar também o Anel do Lobo. Anel da Artorias, né? Com a Mental Poise. Muito útil, diga-se de passagem. Não sei se será para mim, mas é um Anel muito bom. Mas eu passei da área onde fica a porra da Nela. Hum, ok. E aí? Sim, que eu acho que... Ah, já passei da área onde fica a Anel do Arrombado. Morre. Assim, ó. Boa. Uns gorrox florescente. Uns gorrox e mais uns gorrox florescente. Não. Foi quase. Pronto. Se bem que... Já passei da área onde fica o... O Wolf King, né? Deixa, depois eu pego. Não é alguma coisa que tipo... Nossa, eu preciso agora. Essa árvore aqui... Não é uma árvore qualquer. É um mob árvore. Já morreu, por sinal. Eu acho que estamos bem fortes, cara. Eu espero que sim, velho. Não, é aqui que fica o Léo Ring, né? É isso mesmo? O que que fica o Anel do Lobo? Ai! Deus do Céu, certo bicho? O bagulho de usar katana não, você não se escuta. Você usa a katana em duas mãos. Aqui vai ter mais uma árvore mob. Eu não sei se elas machucam. Sei lá, se as árvores fazem. Mas eu mato. Eu não quero correr risco nenhum, não. Tem porra nenhuma aqui. Espero que vocês gostem. É pra que aqui fica no resto, viu? É, ali tem um gigante de pedra que não vai ser... Ai, caralho. Vamos limpar a área primeiro, pra que nada me atrapalhe nessa batalha. O quê? Esse gigante, cara. Caralho. Capeta. Ai! Porra, veio um monte, velho. Bate aí. Otário. Opa! Ah, só dá um hit. Só dá um hit. Isso. Usar o Estus. Caraca! Morreu não, velho. Ah, não. Isso aqui é outro. Bom nome. É outro. Opa! Flor verde. Delícia. Tem um item. Aula de Cavaleiro e Corajoso. Mais nada. Suponho que não. Tá. Agora, se prepara que esse aqui é... Complexo. Esse inimigo é difícil. Ah, não. Sai de perto dele. Eu não vou me aproximar. Essa magia dele deixa você lento e isso é muito perigoso. Tipo, muito perigoso. Tô lento aí, viu? Não consigo nem rolar, velho. Sai de perto. Sai de perto dele. Não, demônio. É só, já? O efeito da magia? Já. É, dando cortante contra ele não é uma boa coisa. Beleza. Morreu. Cara. Esse bicho me fizeram passar um perrengue de pura força, velho. Que vocês não fazem ideia, meu irmão. Porra, mano. Eu tava indo pra Moonlight Butterfly, né? Eu, porra, vou limpar o caminho, né? Pra poder invocar a Bruxa Beatrice e poder ir de boa matar o bicho. Aí, do nada, o gigante vai e me paralisa. Isso aqui eu não vou matar, não, tá? Já tô no real ringue. Eu vou pegar ele e vou vazar. Alô! Otário. Vamos correndo, descansando a bonfire. Corre! Corre, que o capeta foge da cruz. Ah, viado. Para de me seguir, árvore. Árvore. Otário. Musgo sangrento. Musgo sangrento, muito bom. Será bom? Dar um Kindou aqui. Hum... Não sei, cara. Eu vou tentar dar uma alpada. Coisa de um Kindou também. Quero matar pelo menos com dois... Dois humanos no contador. Que é perigoso, ficar perdendo humanidade. Não é muito bom. Tá. Vamos descansar. Acender. Que é... Kindou. Subir de nível. Eu vou pôr dois pontos. Eu invisto na fortitude. Tá, se eu... Tá, eu não sei, cara. Eu não sei, velho. Vamos continuar a apanhar a destreza. Porque é o que não me resta, né? Tô aumentando bastante. Isso é ótimo. Tão com dano de 194. Isso é muito bom. Vamos continuar por esse caminho. Agora aqueles bichos vão estar por mim em pé. Ou seja, é um saco matar eles. Cheguei aí, meu amigo. E olha lá. É uma guarda, velho. Cheguei num golpe normal. Solta. Que é um saco? Que chato. Pronto, né? Eu vou ter que sentar na porra da fogueira de novo. Aliado. Da puta. Ataca. Ataca. Deus do céu. Meu... 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 Se fosse pra força, será tão mais fácil. Eu já tô com... Devo dar uns três, né? Musgo florescente. Roxo. Muito bom. Procurar enfermidades. Enfermidades. É... Onde é que... Aqui, ó. Tô um safado aqui. Sou safado. Safado tem aí. Isso aqui não é um... Isso aqui é uma cobra. Tá. Ai, não sabia. Se eu não sabia, você atacava direto. Morre. Partazana. Tá um tipo de lança, né? Tá. O foda dessa área é você enfrentar os cavaleiros, cara. É que tipo... Acho que eu vou direto pra Moonlight Butterfly, velho. Na moral. Isso aqui também é uma crobinha. Aqui, ó. Safado. Viado. É... Tem um cavaleiro. Tem que tomar cuidado pra não... Chamar a atenção dos outros. Tá caindo, meu consagra. Perigo. Só não quero que ele levante a mãozinha. Uh. Uh, errou. Meu Deus do céu, velho. Como chineta é essa? Defendeu. Ui. Capeta. Olha aqui. Sai, 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 sai. Obrigado. Eu tenho flash. Eu devo ter que ter um flash. Então... Eu acho... Igual que o puto vai ficar pesado. Não. Tudo de boa. Beleza. Vamos matar a Moonlight Butterfly. Usar o sinal da Bruxa Beatriz pra imaginar. Witch Beatriz. Parry. Vamos enfrentar o bicho. Se bem que eu acho que eu já enfrentei. Não, não, não. Se o sinal tá aqui, é porque eu não vi que ele tem, não. Bora. Eu tô confundindo com outro personagem que eu criei. Eu já vim pra cá. Ah, tá vendo? Se quiser NPC, não dá pra confiar. Beleza. Ah. Ela tava no topo. Chegou. A borboleta. Acerta, eu tiro. Tá bom. Ai, caralho. O saco vai ser muito pra cacete, velho. Ai, caralho. Peraí, não. Isso aqui é perigoso. Não. Meu Deus. Tira essa mira. Não, não, não. Choquinho. Beatriz vai matá-la já. Boa. E a menos um chefão de Dark Souls. Remasterizado. Boonlight, Butterfly. Derrotada. Dá pra pôr isso aqui? Vamos pôr isso aqui, então. E vamos indo pegar a nossa recompensa. Além das almas, claro. Vamos lá. Vamos subindo, 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 subindo. A escandaria aqui não parece ter fim. Para chegarmos. Exatamente. Um braseiro. Braseiro e a chave pro Ravel, sendo que a gente já matou o Ravel the Rock. Dá pra gente fazer entrada mais fácil pro Blindstall já, né? Ou não? Acho que não. Então, vamos continuar a exploração dessa área daqui de baixo. Vamos, Rapidex. Só ver uma coisa rapidão. Tá, tá fazendo o upload. Então, vamos embora. Vamos continuar rapidão. Nossa empreitada. Maravilha. Tá. Aqui. Aqui. É um tanto quanto difícil. Eu vou explicar o porquê. Só ver esses trocinhos no chão, né? Isso aqui são os... Pimpolho. Vou tentar chamar um por um. Os pimpolho malditos. Arrombado levantou antes. Tá calma. Enquanto ele não levantar as mãos, tá de boa. Ataca. Ataca. Arrombado me alcançou. Colpeia. Fazendo atacar. Ah, fodeu. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Fica perto desse viado, não. Não me conta ele tá assim. Vamos esperar o efeito da magia dele acabar. Tô pesado ainda. Tô pesado, fodeu. Olha aí, amigo. Fodeu. O outro levantou? Ai, meu caralho. Eu tô muito fodido. Tipo, eu tô muito fodido. Ai. Ai, ai, ai. Percebendo. Pega isso aí. Tchauzinho. Armando de cavaleiro de elite. Vambora. Vambora que não vai dar, não. Caralho, esse cara tá muito puto, velho. Corre. Corre. Sai da frente e cai atrás, né, gente. Sou sendo perseguido. Pronto. Vamos deixar essas almas guardadas. Eu não vou usá-las agora, não. Pra gente poder... Comprar o Crest of Artorias. E descobrir o Pacto dos Coisas. E falar com o Shiva, talvez. NPC muito útil. Ainda mais pra quem faz Taks Build. Ou... Quality, né. Porque ele vende umas armas interessantes. Principalmente armas de demônio. Tipo, a Demon Great Machete. Que é do... Do bicho lá. O Capra Demon. Se eu não me engano, também vende do Taurus. Vamos matar o Black Knight daqui também. Não custa, né. Do... Acho que são só esses dois. E aí, ele também vende a Murakumo, se eu não me engano. Que arma que ele usa, né. Eu não lembro de todas as armas que ele vende, não. Mas eu sei que ele vende a Wash Pole, né. A vara de CK. Que é uma Katana muito boa. Ah, todas as Katanas que tem são boas. Basta você saber como usar. Caralho, ele vai sumir. Ele vai sumir. Pô, amigo. Sou arrombado. Valeu, amigo. Quer dar pra ouvir ele? Ouve ainda não. Cadê esse viado do Black Knight? O que é que ele tá vindo? Putaça. Cadê? Descer mais. Pode descer mais. Vamos descer mais. Normalmente, a galera que faz... Olha. Cadê o corno? Olha ali. Cavaleiro Negro. 20% putaço. Esse aqui... Viado. A galera que normalmente faz Speed Run, vem pra cá. Pegar... Pegar... A Labarda. De Cavaleiro Negro. Bom, a gente só tem uma chance de pegar a Labarda. Um ou não, duas, né. Mas só tem dois Cavaleiros no jogo que... Só tem dois Cavaleiros Negros que usam essa arma, tá ligado. Que é esse. E o que tem lá na fornalha da primeira chama. Só eles. Mano. Não pari. Por favor. Por favor. Por favor. Só pari. Just pari. O foda é esse espaço que a gente tá lutando, né. Backstab. O Oeste, que é perigoso. E o nosso calça de cagar. Hum. Delícia. No finalzinho. Essa giradinha foi só a morte, Cavaleiro Negro. Tá. O Blood Thunder Jack. Tá bom. Não vou reclamar. Mas o meu objetivo aqui era pegar mesmo o escudo de brasão de si, gente. Da quinta pra gente ir pra Valley of Dricks, se não me engano. Tanto que é o farm de... É... Titanita de... É escama de titanita, né. Escama de dragão. Foi mal. Que é o item de... É um item de pacto e também de aprimoramento, né. Aqui no Dark Souls 1. Deixa eu colocar aqui. Escudo de brasão de sejante. Que aumenta a regeneração de estamina. Por isso fica esse brilhozinho. Eu vou ver se eu pego... Um set que tem por aqui. Tenta três pontos. Deixa eu botar mais um pouquinho de fortitude também. Pronto. Qualquer coisa eu já tenho três espaços de imagem aqui. Tá, acho que não desce, né. Desce. Tá. Eu não pretendo... Fazer a exploração dessa área. Eu só pretendo pegar o set e um escudo que tem aqui. Que é muito bom. Que é um escudo de aranha. Que vai ajudar em Blight. Então... Eu espero não morrer. Eu espero não morrer. Deixa eu pôr um Romual de Bonnie aqui, se eu tiver. Que eu tenho, tem. Tem dois só. Tem que comprar. Blight Boni tem um item chato de conseguir. Se bem que eu acho que eu vou dar... Ai, caralho. É, exatamente. O item que tá ali, ó. Dá pra ver. Tem um Drake aqui. Já me viu. Não acho que eu vou conseguir matar ele. Muito fácil, exatamente. O dano que eu tô dando. Então o bagulho é fazer sabe o que? Vou voltar aqui. Não. Provavelmente eu vou morrer. Ele tá me seguindo. Drake tá me seguindo. Para de vir. Ele não para. Tá, pronto. O negócio aqui é pegar aquele item e vazar. A magia com o pouco daqui seria de várias outras medidas de passagem. Pegou? Viado! Filho da puta! Ele me derrubou, velho! Tá, calma. Eu vou voltar e vou pegar aquele escudo. Que é o escudo de aranha. Ele tem 100% de redução a dano... Deixa eu limpar meu óculos rapidão. Ele tem 100% de redução a dano de envenenamento e toxic. Ou seja, os disparadores de dado maluco da copa não vão me afetar em Blaston quando eu estiver usando esse escudo. Que é muito bom por sinal também. E também de 100% de redução de dano físico. Isso aqui só isso já torna ele bom. Olha a barra de gárgula. Calda de gárgula. Maravilha. Vamos para lá de novo. Tá pra cá. A gente vai invalindo de Dragonettes, né? Essa tradução maravilhinda. Run. Fazer ele atacar e corre. E assim ele se destrai. Pega o item. Sai fora. Vai, vai, vai. Falou. Consegui. Ainda peguei uma armadura de brinde. Tá. Vamos matar Hydra. Só o da... Me tornar humano. E da Kindle nessa bonfire. Porque apesar de 10x nessa próxima área... Bora. Maravilhoso. Vamos equipar aqui. Não, não precisa não. Vamos ver esse set que eu peguei então. Ele é mais leve. Bem mais leve na realidade. Pelo amor de Deus. Mas que... Cara, eu não sei porque essa porra pesa tanto. Vou colocar isso aqui. Salteador. Tá bom. Perneira. De salteador. Nome formal. Mais leve. Então coloca. Dá pra pôr isso aqui. Dá. É assim que a gente vai. É meio feio essas costas. Mas beleza. Vambora. Eu ia juntar dinheiro pra comprar a porra do troço. Mas esquece, né? Foda-se. Vou comprar o próximo ofertório. Mas vamos matar o bicho. Olha o... A... A Hydra, né? Tipo, deixa eu falar nisso. Colocar um escudo que tem. É 200% de... Qual que tem mais de stability? Deve ser isso aqui mesmo. Exato. É isso mesmo. É, tem isso que tu cavaleiro também, mas é bem mais pesado. Não tem tanta estabilidade, mas tá bom. Subindo aqui. E aí, meu consagrado. Beleza. Espero que a Hydra não comece a tacar água aqui. Viado. Cheguei mesmo, ó. A Hydra tá se aproximando ainda. Olha lá. Ah, vai começar a tacar água. Já começou. Ou não. Ainda não, ainda não. Errou. Ou. Morreu. Outra gente mata assim. Rodelando, rodelando, rodelando. Porque rodelar é vida. Ó, porra. Tô defendendo. Maravilha. Isso aqui também pode ser de farm pra Blue Tannet Chunk. Se eu não estou enganado. Um grande alma de cavaleiro em alguma coisa. Au. Calma aí, meu. Rodelou, tomou estes. Rodelou. Morreu. Nem pra dropar nada, né, pá. Tá, isso é mais chato porque ele tá mais perto da Hydra. Ah, começou a tacar água. Caralho. Tá, ele tá vindo pra cá. Então vamos usar essa árvore aqui como couveu da água. Ramiro é nenhum, filha da puta. Anda, cara, vem logo. Meu Deus, que merda. Ô, demônio. Parece que a água da Hydra atingiu ele. Morre, caralho. Deixa eu ver aqui. Subi aqui. Ali que ficou a Ravel, ó. Até aberta a porta. E eu não tenho mais Ravel aqui. Pra me importunar. Vamos tomar o Estus. E partir matar a Hydra. Tá, partir do Ravel pra cá pra Demon. É, digo Taurus. Aí, do Taurus eu posso descer direto pro Capra. Já liberando o Atalho de Firelink. Delícia. Passar a árvore aqui como couveu. Vamos se aproximar. Passar a pedra como couveu. Nossa senhora, eu tô de nada. Recupera a vida. Vambora. Tá, o bagulho de derrotar ele era o seguinte. Ficou no corpinho aqui. Ela vai atacar. Ih, rapa a cabeça dela. Errei. Beleza. É assim. A gente mata esse bicho. Claro, né? Se eu não morrer antes. A gente não se... É assim que a gente vai. a e o cara de novo e da cabeça eu sei que tem que ser ela da prazer nada e agora sim porra tem mais uma cabeça e aí e aí e aí e bate na cabecinha e atacar vai tirar água taca taca tira água e aí e aí e aí e aí e aí e aí o dos três para Deus quatro isso vai demorar a placa vai e só tem mais uma o que eu já não alcanço já não alcanço maravilha como é que eu vou acertar essa cabeça eu acabei portindo ela né um é a puta menos uma e disse que vocês vão tacar água eu tô ali foi na casa do caralho e essa aqui já foi assim o que coloca a cabeça agora o pessoal não é um camarada eu acho que eu não quero cair o que tem um precipício e como é que eu vou cansar sua cabeça expliquei da sua cabeça do que tão longe velho e onde é que tem queda aqui e dá pra enxergar e caralho é que não o alisco não se cabeçando velho tomando com o salão e me formiga aqui amigo a cabeça vai muito longe velho e fazer outra casa não dá eu só tô mandando ele é porque tem como ir pra ali né Eu não quero cair amigo, Deus não dá para enxergar, peraí, sons, como é que está o brilho, Deus do céu, não mostra, a vibração de câmera com o controle do würde, cadê potomático, as vibrações, uma circunstâncias de câmera, escasez el sap, o controle, cadê por? Cadê? Esse administer caiu, ficou fiume e atualizando, Ah tá, tô bom no seu fundo já Aí, cheguei nela Beleza, deixa eu te defender aqui Ah, ótimo né Aí a filha da puta vai na casa do caralho Filha da mãe Você tá me trolando, né velho Só pode Olha isso, cara Não tem como Pelo menos o golem não tá aqui ainda Caralho, velho Esse bicho tá me trolando, só pode Não, não, bala, ataca Não tem como Porque eu vou arrancar sua cabeça fora Até o fundo já Ah, velho Você tá me tirando Tomar no seu cu Porra Não fode, caralho Tá aqui, ó Arrombada Nem que seja assim Nem que seja assim Eu te mato Filha da puta Ah, se foder, porra Isso é foda, caralho Tá, agora Vamos matar um golem diferenciado Vamos matar um golem diferenciado A maior velocidade do mundo, né Meu Deus do céu Como é horrível jogar na água Eu só queria aquele anel mega Filha da puta Caralho Caralho É muito ruim isso To locomovendo a água Ah Doeu, hein Isso é engraçado Tirou Hoje não Ah, tirou quase Tomou extras Aê, morreu Papo Filha E Ah 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 O que é isso? O que é isso? Claro o Dusk E ela vai embora Aí agora Pra gente poder pegar O elmo De a coroa de sua noite Que é um Dos itens que marcou o Dark Souls 3 Por ser muito bom pra aqueles que usam Magia, milagre Ou piromancias Vai Não era só sair e entrar? Vou ter que falar com ela Eila Acho que tem que falar com ela Pra pegar O set dela e a coroa de sua noite Caralho Que todo mundo pegar o caralho do anel e tirar pra cá Vamos correndo Tentar correr pelo menos Deus Que passo lerdo do caralho Vamos lá Vamos lá Aqui é um atalho pro Sif Sem atalho Ou sem atalho Porque aqui A gente tem que passar pelos gatos malditos Ainda nem um pouco legal passar por aqueles gatos malditos Vamos desvatar A Dusk de Olacine É só tocar que ela aparece Minha filha Aprender gesto Em um tempo Eu não tenho muita alma Então Não sei do que pode ser útil Então Não vou nem comprar nada Não vou nem comprar nada Não vou nem comprar nada Eu fui uma caixa de uma missa de Golem E se não Vou para a Capra de Moloca Que eu estou sem tempo Vou só ver se tá lá, se não tiver, falou, se tiver, beleza É provável que esse vídeo ficou dividido em duas partes Aí depois eu vou colocar pra Gimon Antes a gente ir pra A gente pôs os glotos e depois pode ir pra Bladeton Eu vou dar, só que seria bom dar uma passada no azul E eu vou dar uma tomada Acho que não Não pro cara O derrubador dessa filha, ali tá lá, exatamente Tem que falar com ela primeiro então Ah, vamos por aqui, por aqui eu não fico lendo na água Aí daqui eu só uso um homeward bone Pronto, vamos voltar pra fogueira Eu acho que eu dividirei esse episódio em duas partes Porque eu não sei quanto tá o tempo Não, caralho, aqui é Vale of tricks Tá, se eu fazer o caminho de contorno É, acho que eu vou ter que fazer sim Ou então eu vou dar um corte no vídeo Acho que vai ser melhor Bom, voltamos aqui de Undead Church Onde eu falei que a gente ia voltar Eu não falei, né Mas o dragão tá aqui não Então ele vai voltar atacando fogo na Babilônia Peraí, vamos com calma Bombado Tá Chegou aqui Falei Sovinhazinha dele lá Tocando fogo na porra toda Carra Carra, velho What the fuck, ó Ó, no cu, o dragão Corre Corre, 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 corre Corre que aqui o fogo dentro não atinge Atinge sim Arrumpado Tá bem chato, velho O solero até sumiu daqui Estamos onde queríamos estar Usou a chave da seção inferior e daqui vamos para os esgotos Desce aí Segura o bolo Pronto Tá, essa parte aqui Meio tensa Vem pra cá Ah, nunca vi o que tinha aqui Ah, um atalho Rapaz Eu não sabia que tinha um atalho daqui Então era essa a porta Interessante Descansar na bonfire então daqui Porque se eu morrer eu já volto daqui Rapaz, que maravilha, velho Praticidade Sai demônio Pesso maldito Pronto Delícia mesmo O negócio é conseguir ser isso aqui, né Você cair e morrer Agora que minha sobrevivência está garantida Você vê que tem uns cachorros Os cachorros de Dark Souls São Nossa senhora Bicho ruim Bicho ruim Cachorros de Dark Souls Dark Souls 1 de Bloodborne são Puta que pariu Eu acho que os Bloodborne são pior Porque você não consegue se defender deles Bom, aqui a gente vai encontrar o primeiro NPC É... NPC Mago, né Não era pra ser a Dusk Era pra ser ele, mas tudo bem Só rolar aqui Para pegar o item Chapéu de Feiticeiro E catalisador de Feiticeiro E imã consagrada Um terceiro da escola Oh caralho Bom, ele vai ensinar Magia pra gente Se eu não me engano A gente tem que ter 12 de intelecto Pra comprar as magias dele Não tenho certeza Mas... O que eu me lembro é isso This is undead, velho De tocha Sentir esse golpe deles correndo, velho Isso dá uma raiva Taca essa porra Taca essa porra Taca essa porra Aqui não tem nada Ai caralho Otário Otário Twin Humanities Não muito mais pra frente Vamos ter a invasão Digo É que... Quando eu tava passando aqui Com o personagem principal Eu fui invadido, tá ligado Porque eu tava humano Pra uma arrombada Ai caralho Porra, não consigo acertar isso Calma Não dá Não vai Não vai Olha isso, cara Puta que pariu Será que isso aqui vai? Como é que eu vou conseguir matar esses caras agora? Deve ter alguma arma que vai Deixa eu ver aqui Nem que eu vou conseguir matar esses caras Eu fico leve, você é louco Pronto Aí isso aqui abre Otário Tem aqui Tem nada E mais pra cá Temos rompe malha E aqui Tem nada Pra frente Vai ter uma armadilha dessa também Ou semi-armadilha Como você preferir Caralho Só que A gente vai ter cachorro também É Darçois deixando claro Que ele quer comer o seu cu Que diferente motivo em geral Mata Antes que o cachorro Vai encher o saco E aí Toma cuidado Que esses caras Que ele dão parry, tá? Ah, ele tá em posição de parry Esse corno Ah, que meu poise, hein? Falei? Que bom que ele não deu Repost Senão eu acho que eu ia morrer Tem mais um cachorro mais na frente Tem mais um cachorro mais na frente Eu acho Ah, tá aqui tem o set De ladrão E o escudo de parry Que eles estavam usando Vai, falei? Ei, caralho Ei, caralho Eu morri, caralho Que chato Aqui A icônica Fog wall do capra demo Demônio caprinha But Eu iria liberar o atalho Primeiramente Exato Au Otário Vai dar parry na sua mãe, seu cuzão Tem um item ali Deixa eu pegar ele Antes de tudo Grande alma de morto e viva Perdido Deixa eu deixar a resina já equipada Eu acho que eu não tenho mais Não tenho mais Acho que a mulher daqui vende, né? Ela vende Então se eu usar as almas aqui logo Eu quero usar Matar o capra demo o mais rápido possível Demônio cabra, demônio cabra Morreu Tem que ser reparar a arma depois Que coisa durabilidade que as katana tem Eu tô até vendo Tá, gastou 20 Aqui tá a mercadora Ela vende humanidade Caro pra caralho Deixa eu comprar umas duas Deixa eu pegar a sua mãe Deixa eu ver, não custa Valeu Só e só Liberar o atalho de Firelink Atalho liberado E vamos Matar o Ratófolis Mata esse corno Esse corno também Mais esse Mais esse Isso deve tão bonito, né? Esse remaster tá mesmo incrível O viado E esse aqui também Beleza, vamos pra Firelink Shrine Tem muito item ali É, é o Ano de Sacrifício Que eu não irei pegar Aqui está o Griggs É o Griggs, né? Exato Tem que ter um Ano de Intellect Então, achei que era mais E ele vem de Anéis importantes, tá? Do chute Tá, deixa eu descansar aqui Deixa eu ver se o Lautrec tá com alguma falta Fala disponível Cadê o Lautrec? Ah, é, eu matei ele Esqueci que eu deixo o tom nele Mas eu não vou comprar nada com o Griggs Por enquanto Eu quero juntar pra poder comprar logo O Slumbery Dragon Quest Ring Que é pra O viado Ele sempre cai, né? Que é pra fortalecer os feitiços Por hora eu não precisaria usar Como eu falei Não estou usando nenhum feitiço Se eu for usar Talvez seja Piramacia Caralho Que andade maluco, velho Bom, Vicendiária Deixa eu deixar o Buff aqui já Pô, eu ratinho Vou matar o Capra Demon Demônio, cabra Fico lembrando da música De Devilman Devilman no altar Comprar uns Romeo Hardbone Com a velha Isso vai me ser muito útil Eu vou comprar tudo de Romeo Hardbone Mas compro uns 6 Tá bom Búrguros mortos-vivos Dede-Burg Caralho For real Vamo descendo Vamo descendo Vamo descendo mais Caralho Vamo descer mais Homem Diabo Homem Diabo Morreu não. Morreu. Otário. Tô que matar o estogão de novo. Cachorro. Um pesadelo. Ai, caralho. Caralho. Tá rolando. Morreu. Tá. Bora. Vai ser difícil. Eu acho. Sai, dog. Espera o dog vir. Tô preso. Beleza. Deixa eu passar a resina. Perrou. Cheguei. Calma. Aê. Foi esse demônio cabra. Praça boia. Cheguei. 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 Sempre útil você passar alguma resina em algum boss de Dark Souls. Ou usar uma arma elemental que você tem pago. Muito da hora, né? Muito da hora, né? O Ticatando pegando fogo, velho. Caralho. Muito insano. Eu vou chegar na... Acho que nem tem bom fire aqui. Estão abertas as portas para o inferno. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais este episódio da nossa série de Dark Souls remasterizado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o gostei aí embaixo. É muito importante saber que vocês estão gostando dos vídeos. Até a próxima. Com mais um jogo e mais um vídeo. Não esqueçam de deixar o vídeo. Não esqueçam de deixar o vídeo.